Oi gente Helena, muito boa noite, tudo bom? Eu vou falar justamente sobre uma palestra que vai acontecer na próxima segunda-feira aqui em Porto Alegre, ministrada por uma médica indiana, a Didi Nirmala, que está vindo a Porto Alegre e vai nos falar sobre É Melhor Viver em Paz, esse é o título da palestra dela. Ela que é uma grande ativista na área de direitos humanos, questões sociais e também defende a questão da paz no planeta. A Didi Nirmala, ela nasceu em 1935 em Mumbai e ela conta que essa médica viveu na Índia num período em que as mulheres não tinham muitas oportunidades de se desenvolver, tinham muitas restrições e ela consegue romper com essas questões sociais do contexto em que ela estava inserida e ela consegue se formar no curso de medicina que era o seu grande sonho e ela passa a atuar junto a comunidades pobres, a vilarejos no interior do país e atender a comunidades carentes, exercendo a medicina e um importante trabalho humanitário junto a essas famílias. E a médica, ela vai estar em Porto Alegre, então, falando sobre essas e outras questões na próxima segunda-feira e ela conseguiu unir junto à questão da medicina a meditação e a yoga e ela passou a utilizar da questão espiritual também junto à medicina para obter melhores resultados junto aos seus pacientes. Então, tudo isso ela foi observando ao longo dos anos e obtendo melhores resultados com a população. Então, ela vai falar sobre vários temas nessa palestra na próxima segunda-feira, aqui na Assembleia Legislativa, no Teatro Dante Barone, com entrada franca, às sete e meia da noite. Nossa, é imperdível, né? No mesmo local onde foi hoje, a Didi Nirmala é interessante porque ela é uma pessoa que sai falando pela paz mundo afora, né? Com certeza. Só a figura dela já é uma figura interessante, tranquiliza, é isso mesmo. E a gente vai acompanhar com certeza essa palestra, Helena. Tenho certeza que ela vai ter bastante a acrescentar. E eu tenho mais uma dica para o final de semana. Eu sei, eu sei. Vai estar aqui em Porto Alegre, Helena, então acho que tu pode acompanhar. No domingo vai acontecer o show da cantora Luísa Caspary, que vai estar lançando o CD O Caminho Certo, na Livraria Cultura, aqui em Porto Alegre, ali no Shopping Bourbon Country. A Luísa Caspary, ela é reconhecida já pelo público por se preocupar com questões de acessibilidade nos seus espetáculos. Esse show, ele vai contar com audiodescrição e também com intérprete de Libras. A Luísa é, inclusive, a primeira cantora que teve seu clipe audiodescrito no Brasil. Inclusive, ele já foi exibido aqui no programa Cidadania. Então, vale a pena conferir o show dela no domingo na Livraria Cultura, com entrada franca a partir das 5 horas da tarde. E bacana para as pessoas, né? Que com as pessoas cegas ou com alguma deficiência, porque tem audiodescrição e Libras. E Libras, então, tornando acessível para pessoas cegas, com baixa visão e também para pessoas surdas. E para o público em geral, porque é uma música boa. E para os de mais interessados, né? Tá certo, Mariana. Muito obrigada. Até. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos.